Então nós estamos aqui, nesse momento, estamos aqui em Bafatá, estamos diante do túmulo Dom Pedro Carlos I, primeiro bispo desta diocese e que também nos motivou para estarmos na missão em Quebo, que continua se desenvolvendo, com a graça de Deus. Nós queremos aqui expressar nossa solidariedade com o padre Lúcio, com os padres desta diocese, com os povos desta diocese que Dom Pedro tanto amou e daqui mesmo nos lembrarmos também da família de Dom Pedro lá em Iborã, da senhora mãe dele, Teresinha, que ela possa ter sempre a graça, a alegria, a do consolo que Deus quer oferecer a tantos que colaboram para a construção do seu reino de amor e de paz. Portanto, a partir daqui, juntos nós queremos rezar na invenção de Dom Pedro. Sine, desta igreja, destes sacerdotes que aqui trabalham com tanto amor, com tanto carinho e tantos leigos que aqui vivem o seu batismo. Pai, bom.